De um filhote de urso travesso, há cães heróis do serviço secreto. Esses são os animais que viraram manchete nas últimas semanas. Os clientes de uma farmácia do Oregon foram surpreendidos por um filhote fêmea de urso com seis meses andando pelos corredores. Será que ela queria comprar mel? Por fim, a polícia conseguiu capturá-la com uma cesta de compras e entregá-la a um centro de animais. Raros filhotes de leão branco foram notícia não em um, mas em dois países diferentes. Na Polônia, um funcionário de zoológico levou filhotes gêmeos de leão para sua casa, porque a mãe não podia amamentá-los. As leoas em cativeiro geralmente rejeitam seus filhotes. Temendo que isso acontecesse com os filhotes de leão branco com três semanas, o zoológico de Belgrado, na Sérvia, manteve a mãe afastada, dando aos visitantes a chance de vê-los pela primeira vez. E em Washington, um homem que invadiu o portão da Casa Branca foi detido por cães do serviço secreto. Eles sofreram ferimentos causados pelos socos do agressor, mas passam bem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.